Hoje a discoteca está demais. Espera, sabes quem é hoje o convidado especial? Não, mas espero que seja um bom DJ. Como por exemplo? Um DJ português tipo Diego Miranda, Cura, Mastic Soul. Ou os caretos, também tem música fixe, mas era top se vier alguém de fora. Tipo o Elove Clavo ou o Martinga Ricks. Talvez até mesmo o Steve Aoki. E se eu te dissesse que não é nenhum desses? O que? Vem um melhor. Melhor? Como assim melhor? Hoje vem cá Maria Leal.